Joaquim, a Leila teve alguma atuação política no Rio, na cidade? A Leila teve uma atuação política nos moldes clássicos. Ela era filha de um líder comunista, um líder bancário comunista. Ele chegou a ser preso, espancado. Ela não era uma mulher politizada no sentido clássico da coisa, mas teve um comportamento absolutamente político e chegando a ser perseguida pela ditadura de um jeito cruel. Ela depois deu uma entrevista para o Pasquim, onde ela explicitava esse novo comportamento sexual. Ela era um comportamento sexual de uma mulher moderna que já estava nas ruas de Panema, muitas outras mulheres já transavam com os homens que elas quisessem. Mas a Leila foi a primeira a verbalizar isso de um jeito tão claro em jornal. E era uma grande atriz, uma personalidade da televisão, então foi um escanto. E ela foi perseguida por causa dessa entrevista pela ditadura militar que já estava no poder naquele período. Estamos falando do final de 69, já com a E5 na rua. Ela perdeu o emprego na televisão e o único que deu uma chance para ela foi o Flávio Cavalcante, o animador de Auditório, o estante-maestro, o cara que quebrava disco, o cara que era considerado a direita da direita. E, no entanto, foi o único cara que falou que ia trabalhar comigo. Deu um emprego para ela na televisão, no júri dele, mas os militares continuavam chamando a Leila para que desse um depoimento no DOPS, na Praça 15, ela não ia, não ia, até que um dia fizeram uma ação e os policiais ficaram no auditório da TV Tupi, onde ela fazia o programa, e o Flávio Cavalcante já sabia que ia acontecer essa ação. Um dia, quando os policiais chegaram, ele inventou, virou um esquema com ela, ela foi ao camarim, trocou de roupa com uma secretária dela e saiu por uma porta, e a secretária com a roupa dela saiu por outra porta. A polícia foi toda atrás dessa secretária, e a secretária, junto com o Marcelo Serqueira, o advogado dos presos políticos, que por acaso era cunhado da Leila, o Marcelo Serqueira, e essa secretária fantaseada de Leila Diniz, foi como se fosse para a casa da Leila, em Ipanema, no Jardim de Alá. E a polícia foi atrás. Quando chegou na porta da casa, a Leila, entre aspas, saiu, a polícia viu que era a secretária, e os caras falaram para o Marcelo, mas o senhor, como advogado, não podia fazer isso. E o Marcelo falou, mas eu não estou aqui como advogado, estou aqui como cunhado da Leila. A Leila já estava no carro da produção do Flávio Cavalcante, e já estava seguindo para Petrópolis, onde ficou, escondida na casa do Flávio Cavalcante, por quase um mês, até que o Marcelo Serqueira combinou um esquema com o Buzayde, que era o ministro da Justiça, e a Leila deu um depoimento. na polícia federal, dizendo, garantindo, que nunca mais falaria palavrão em público. E aí os militares deixaram que ela seguisse em frente, mas não assim, as televisões sabiam que não seria de bom tom dar emprego para a Leila. Então a Leila ficou sem emprego, e foi nessa época, logo em seguida, ela abriu uma boutique em Ipanela.